Os canarinhos desafinaram. Havia uma coisa que unia os brasileiros, de ponta a ponta, de cabo a rabo e de alto abaixo do território nacional, passando pelos quatro pontos cardeais e também pelos pontos colaterais. Era a seleção brasileira de futebol. Uma unanimidade. Diziam até que o Brasil tinha, naquele auge, cento e tantos milhões de técnicos de futebol aptos e dispostos a escalar e dirigir o time canarinho do seu jeito. Tal era a paixão do povo brasileiro. Quando a seleção partia para disputar qualquer coisa, um torneio, uma copa, ou até mesmo um simples amistoso diante dos seus arquirrivais, como Argentina e Uruguai, o jornalista Nelson Rodrigues dizia que os brasileiros se uniam tanto, se irmanavam de uma tal maneira em torno da seleção brasileira, que isso aqui ficava parecendo uma pátria em chuteiras. Digo que havia essa união porque não sei se ainda há. Tô até achando que não. Os brasileiros me parecem um pouco desencantados e desavindos com a seleção brasileira de futebol. Tem gente que, por razões outras, não veste a camisa verde e amarela da CBF nem a pau, nem que a vaca tussa. E essa malquerença já se via ali na Copa de 2014. Talvez tenha começado ali. Muita gente estava torcendo contra a seleção e contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Argumentavam que era um dinheiro mal gasto, que haveria muita roubalheira na construção de estádios e que o país tinha outras prioridades. Por mal dos pecados, vem aquele 7x1 diante dos alemães. Seria outro maracanaço, semelhante àquele de 1950, quando caímos diante do Uruguai. Se os brasileiros ainda estivessem tão apaixonados pelo excrete canarinho, teria sido mesmo outro maracanaço. Desta vez, o 7x1 foi vexame, mas parece que não doeu tanto. Não abriu nenhuma ferida narcísica na autoimagem dos brazucas. Enfim, nada comparável ao luto de 1950. E a verdade é que tinha muito olho grande, muito olho gordo em cima da seleção brasileira agora em 2014. Aí, deu no que tinha que dar. Fiasco. Em 2019, o Brasil conquistou a Copa América. Há dois anos, portanto. E ninguém festejou, não escutei um rojão sequer. E alguns ainda ficaram putos da vida, porque os jogadores ganharam a taça e foram dar moral para o presidente da república. E agora em 2021, na última edição da Copa América, tinha também muita gente torcendo contra. Outros não estavam nem aí com os nossos canarinhos. Em 1970, na fulgurante campanha do TRI, no México, havia uma coisa meio parecida. Parte dos brasileiros estavam contra o time nacional, porque a conquista definitiva da taça Gilles Rimet poderia ser capitalizada pelos ditadores militares de então. Era o tempo do Brasil. Ame-o ou deixe-o. E os brasileiros amaram tanto, ou melhor, caíram de amores pela seleção de Zagallo, Pelé e companhia. Foi uma festa só que se danasse a ditadura, né? Tô dizendo essas coisas porque ainda outro dia li no jornal que temos aqui muitos Brasis e estamos divididos. É uma pena. O Brasil já é um país tão diversificado, tão fragmentado, tão desigual e nós ainda fomos deixar escapar uma das poucas coisas que nos unia, o futebol majestoso da seleção pentacampeã do mundo. Fazer o quê? Acontece, né? Diversidade é uma coisa, divisão é outra. A diversidade cultural, e não só cultural no Brasil, é uma riqueza, mas a divisão entre os brasileiros já é um problema. Dificulta a construção de um projeto de nação, se é que somos ou que poderemos vir a ser isso algum dia. Uma nação só e de preferência igual e soberana, claro. Além de dizer que o Brasil se unificava numa pátria em chuteiras, o mencionado jornalista Nelson Rodrigues, que era também dramaturgo e cronista, dizia que o país superou seu complexo de vira-lata através do futebol, quando a seleção canarinho ganhou a primeira Copa do Mundo, em 1958, na Suécia, sob a alegria incontrolável e barroca de Garrincha e a elegância tropical do príncipe de folha-seca. Agora, parece que nem o futebol consegue unir mais os brasileiros. Gorgeantes, canarinhos de outras eras. Tampouco consegue devolver o nosso golpeado amor próprio. Já andam até dizendo que o velho complexo de vira-lata voltou. Se esse complexo voltou, é difícil saber, mas que há muito baixo astral por aí. E, por coincidência, isso começou ou acentuou-se com o agourento 7x1 em 2014. Nem a conquista da Copa América em 2019 devolveu a autoestima aos brasileiros. Acho que nem mesmo uma Copa do Mundo conseguiria devolver essa autoconsideração, essa autoestima, o orgulho que nós tínhamos de ser brasileiros e vencedores. Tá osso, viu? Os canarinhos desafinaram. Não querem mais cantar juntos. Estão divididos. Se recusam a ficar no mesmo puleiro. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Estão divididos. Se recusam a ficar no mesmo puleiro.